E pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra abrir aqui mais uma caixa de orquídeas que acabou de chegar lá do Maicon Henrique Uma compra que eu fiz com ele pelo Facebook, tá? Ele é lá de Garatinga, aqui de Minas Gerais mesmo, tá? E eu comprei dele uma catileia clande que eu queria há muito tempo E um vaso bem bonito, sabe? E eu já abri aqui, ó, a notinha fiscal veio certinha, tá? E vamos lá pra gente ver o conteúdo, que eu tô curioso Vocês sabem, assim, que eu adoro a clande, né? Eu acho uma planta tão bonita E as que eu tenho são mudas, assim, até que estão se envolvendo muito bem aqui, sabe? Mas eu queria uma já adulta, então... E eu acabei comprando dele, essa semana passada E... Vamos ver o conteúdo Ele sempre posta umas plantas bonitas no Facebook, sabe? Tem valkiriana, tem muita coisa E... Ele postou essa clande aqui, aí você já viu, né? Não podia perder a oportunidade, tava no preço bom Porque a clande geralmente são tantas caras, né? Olha... Aí, ó... Como é que veio bem embaladinho, olha... Essa é a cateleaclande, ó, gente, com selfie Olha que planta bonita Lindíssima, né? Assim, a planta sentiu na viagem, né? O que era de se esperar Mas... A planta... Assim, o pé, tá bonito Vou abrir aqui, pra gente ver bonitinho Olha que legal, gente Ela veio no toquinho, ó... Enraizada, olha... Que bonito E já tá no vaso Ele protegeu, né? Aí, ó... Ele protegeu, aí... Muito legal, olha... Que bonita Vê se enxerga Tem um cheirinho bem suave Assim... Pena que a flor deu uma sentida Mas dá pra vocês verem que ela é muito bonita, né? Olha... Ficou pertinho Olha que coisa mais linda Linda, né? Mas de hoje eu queria um... E o pé tá bonito E um preço muito bom Né? Opa! Tem mais alguma coisa aqui Nossa! Nossa! Olha que legal! Ele mandou um brinde pra mim, olha... Maicon, nossa, brigadão É a catileia A clã de floquinho Com... Verde labilão Nossa, olha que coisa mais linda Ô, Maicon, brigadão, viu? Nossa, obrigado mesmo Olha que planta bonitinha Vou deixar junto com as outras No caso, vou deixar ela aqui Já arrumei um lugarzinho pra ela E eu tenho mais umas ali Que eu vou deixar junto Nossa, brigadão, cara Olha, planta assim Com... Com duas frentes, sabe? Que coisa mais linda Linda, linda, linda Nossa, brigadão Vou tirar aqui Aí, ó... Como vocês podem ver, ó... A planta veio muito bem embalada, né? Vou colocar atrás A planta veio muito bem embalada Olha, ó... Tirar aqui E... Deixa eu ver aqui Olha, gente Planta lindíssima Primeira vez que eu compro E se Deus quiser Vai ser de muitas Porque eu já tô namorando Umas aquas que ele colocou E o bom Que aqui em Minas, né? Pelo Sedex Acaba saindo mais em conta Né? Pessoal Vocês Podem estar entrando em contato Pelo Facebook Tá como Maicon Henrique Tá? E... Eu vou tá deixando aqui também No... No... Vídeo O WhatsApp dele Tá? Que vocês podem estar entrando em contato E fazendo pedido com ele aí Tá bom? Então, olha Olha que coisa mais linda, gente Muito obrigado, Maicon Adorei as plantas Tô muito feliz com a minha aclande Finalmente Conseguiu uma aclande florida Lindíssima Tá? E... É isso Nossa Adorei Adorei demais Muito obrigado Então, pessoal Não deixe aí De curtir o vídeo De compartilhar com os amigos Tá bom? Eu amei 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 De verdade As plantas Muito bonita Olha Já mandou até no ganchinho Só pendurar Nem preciso fazer tirante Nada Tá? Eu vou completar aqui com o músico Porque aqui em casa tem bastante claro Bastante claridade Bem claro aqui Então, eu vou completar aqui com um pouquinho de músico Tá bom, pessoal? Então é isso aí Fique com Deus Não deixe de curtir o vídeo Compartilhar com os amigos Tá bom? Então, até a próxima E um abraço Tchau, tchau Tchau